Cucu, meus amiguinhos! Nesse vídeo, vocês estão reparando que o cenário tá um pouco diferente. A gente vai fazer um vídeo falando sobre um filme que muitos amam e muitos detestam. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain é um dos filmes franceses mais famosos do mundo. E, nesse vídeo, a gente vai fazer a receita do creme brûlée. Mas antes de ver esse vídeo, não se esquece de se inscrever nesse canal, dar like nesse vídeo, comentar aqui embaixo se você ama ou se você detesta O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, me seguir no Instagram, que tá aqui, e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece pra ajudar a gente a divulgar ainda mais esse canal. Vamos começar pela receita do creme brûlée. A receita é super simples, mas tem algumas diquinhas que vão fazer essa receita ficar ainda mais gostosa. Primeiro, a gente vai quebrar 6 ovos e separar a gema da clara, porque a gente só vai usar as gemas. Eu devia saber. Então eu vou colocar todas as gemas dentro dessa peneirinha e guardar as claras em outro recipiente pra guardar pra usar depois. A gente não vai usar as claras nessa receita. Essa é a parte mais melecada, porque vocês vão ter que separar bem direitinho pra que a gema não quebre e se misture com a clara. Pra quebrar o ovo, eu sempre uso uma colherzinha pra me ajudar a não quebrar a gema e ela não se misturar com a clara. Melhor assim. Eu faço assim, ó. É assim mesmo que eu faço. O ovo tá esclarecendo pela minha perna. Quando não tá filmando, eu consigo fazer sem nenhum problema. Vai logo! Continuando a parte do quebrar o ovo certinho. Agora tu quebrou direito, não foi peste. Agora eu tô dando medo que dê errado. Mas fora isso, tudo bem. A gente tem que esperar a gema passar pela peneira. Não pode ficar raspando ela com a colher. Então como algumas elas saem inteirinhas, você dá uma furadinha com o dedo. Só pra ajudar ela a começar a descer. Depois que a gente esperou um pouquinho, ainda vai ficar um pouquinho de ovo na peneira. Mas isso a gente não vai usar. Agora eu vou misturar nessa gema 10 colheres de açúcar. Eu vou usar o açúcar cristal porque eu vou guardar o demerara pra usar depois. Mas vocês podem fazer com açúcar demerara também. É o que dizem. Depois que você misturar as 10 colheres de açúcar com a gema, você vai começar a mexer. O segredo nessa parte é você mexer sempre na mesma direção. Eu mexi mais ou menos uns 3 minutinhos. Agora a gente vai pra parte mais polêmica. O creme de leite e a baunilha. Tem alguma coisa errada? O certo é a gente usar creme de leite fresco e a baunilha. A vagenzinha da baunilha. Só que como é muito difícil encontrar e olha que eu procurei que só, eu vou fazer com creme de leite de caixinha. Eu tô usando aqui uma caixinha de creme de leite. Tem 200 gramas. E a baunilha, eu também vou usar a essência de baunilha. E a medida vai ser uma colherzinha dessa. Você pode fazer essa misturinha no fogo. Mas eu prefiro fazer antes porque ela não pode esquentar demais. Então aqui eu consigo misturar bem antes de levar pro fogo. Agora essa misturinha, a gente vai levar ao fogo, mas não pode deixar ferver. Quando ela tiver um pouquinho quente, aí a gente tira do fogo e vai misturar nessa gema com açúcar. Lembra de não deixar o fogo muito alto e ficar mexendo sempre no mesmo sentido. O ponto vai ser basicamente quando você sentir ele mais ralinho. Pra saber a temperatura, eu testo ele na minha mão. Se você já sentir ele quente, você desliga e a gente vai começar a misturar esse leite com baunilha na misturinha de gema com açúcar. E o segredo é misturar rápido pra que a gema não cozinhe, já que o leite vai estar um pouco quente. Essa misturinha vai estar pronta quando ela mudar de cor e ficar um amarelo mais claro. Aí você já pode colocar nos potinhos. Depois que a gente preencher todos os recipientes com o creme brûlée, a gente vai colocar numa travessa e vai preencher essa travessa com água já morna e vai colocar no forno a 180 graus. Deixa cozinhar e está pronto num instante. Tem que ter cuidado pra que a água que vai estar aqui na travessa ela não seque. Porque o creme brûlée, ele vai cozinhar em banho-maria. A quantidade de água vai ser praticamente você preencher toda a travessa. Lembra de pré-aquecer o forno e deixar ele cozinhando a 180 graus. Você vai cozinhar ele por mais ou menos uma hora. Depois que sair do forno você deixa esfriar e coloca na geladeira. No mínimo 3 horas, mas o ideal é que seja de um dia pro outro. Agora que a gente já esperou um bom tempo no forno e um bom tempo na geladeira até a iluminação já mudou, a gente vai pra parte mais importante e divertida dessa receita. Criar a casquinha do creme brûlée e depois quebrar. Pra criar essa casquinha eu vou colocar um pouquinho de açúcar em cima do nosso creme. Eu vou usar o açúcar demerara porque vai dar uma cor mais bonita. É o que ela pensa. Mas você pode fazer com outro açúcar. E agora a parte mais divertida. Se você não tiver um maçarico, você pode esquentar a colher no fogão e colocar ela aqui por cima. Ave Maria Satanás! Só tem que ter cuidado pra não queimar a boca depois. Cuia do cão! Mas como eu sou uma pessoa prevenida, eu providenciei o maçarico pra gente fazer a receita completa. Ela está querendo bolar um plano pra conseguir? Eu vou basicamente queimar esse açúcar que é o que vai criar essa camada crocante. O açúcar ele vai começar a mudar de cor e como o açúcar demerara ele é mais escuro, a camada crocante ela também vai ficar com uma cor um pouquinho mais escura. Gente, por favor, muito cuidado nesse momento pra ninguém se queimar. Tem o crocante do açúcar e o creme tem um gostinho parecido com o gosto de pudim. E deixa aqui nos comentários se tem alguma outra receita de cinema que vocês querem aqui no canal. Esse foi o vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado. Ela faz cinema toda quarta-feira às 6 horas da noite. tchau. Tchau, tchau.